A parada é que quando a gente falava fica VP, achavam que a gente tava zoando, achavam que a gente tava de brincadeira, de sacanagem com a cara do torcedor rubro-negro, mas não, a gente tava avisando, fica VP, fica VP, se sair vai ficar pior, tá aí perderam pro Maringá, bicho, mais uma vergonha, o Vitor Pereira não teria perdido 2x0 pro Maringá, não, teria perdido, mas só de 1, de 2 é demais. Próximo treinador do Flamengo tem que ser o Sr. Valdemar, tão falando aí de Jorge Jesus, São Paulo, ele é Sr. Valdemar, só esse cara pode salvar o Flamengo. Rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, brincadeiras à parte, ó, passa lá no Bolão da TV Alve Verde, o link tá aqui na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, abril é o mês dos grandes jogos, tem estreia no Campeonato Brasileiro, entra agora no Bolão da TV Alve Verde pra concorrer a prêmios, quanto mais você demora, menos chance de ganhar prêmios você tem, então entra lá, beleza? Se cadastra e vem jogar com a gente. Bom, rapaziada, falando sério agora, já tem um tempo que eu faço um alerta aí sobre o que é o futebol moderno, né? E como equipes menores conseguem bater equipes maiores que não estão jogando como equipes maiores e melhores. Por exemplo, a gente, se for comparar Maringá com Flamengo, nossa rapaz, caiu tudo aqui. Se for comparar Maringá e Flamengo, não sai na foto o que um tem de investimento, o que o outro tem de investimento, o que um tem de responsabilidade, o que o outro tem, o que um é melhor tecnicamente, o que o outro é pior tecnicamente. O Flamengo é superior em inúmeros fatores em relação ao Maringá, só que dentro de campo, se você pega um time maior, que não está jogando como maior, que não está encaixadinho, que está com algum problema técnico, tático, que está com alguma crise, que está com alguma desconfiança, esse time menor, por pior que ele seja, se ele fizer um jogo minimamente organizado, ele vai conseguir bater de frente, ele vai conseguir vencer, ele vai conseguir eliminar um clube maior. A gente tem visto o reflexo disso em muitas competições ao redor do mundo. Não é só aqui no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil a gente já vê isso aos montes e é cada vez mais frequente. Você sabe muito bem os times que você pode confiar, que passam de fase e os que são potenciais para passar vexame. Mas a gente, catalogando alguns resultados, você vê um Santos que não consegue chegar a uma fase de mata-mata de Paulista há pelo menos três anos, você vê clubes grandes passando vergonha, o São Paulo perdendo para o Del Valle numa final de futebol americana, fora dos tantos outros rexames de São Paulo, sendo eliminado pela Água Santa, um Corinthians eliminado para o Ituano, um Corinthians que perde para o Remo de dois. E eu vi o jogo, podia ter sido mais, 3-4, se o Remo tivesse mais qualidade para aproveitar os contra-ataques. Podia ter sido uma goleada histórica aquele jogo. Hoje o Flamengo perdendo para o Maringá, fora também as outras vergonhas que o Flamengo passou, contra o próprio Del Valle inclusive. Então, cara, a parada é que hoje não basta você ser melhor, não basta ter mais dinheiro, não basta investir mais. O trabalho dentro de campo precisa estar tão afiado quanto, e precisa estar sempre afiado, porque em um momento de distração, em um momento de descuido, você pode colocar tudo a perder. Como quase foi o caso do Palmeiras, quer dizer, quase foi o caso não, porque o Palmeiras reverteu muito bem a vantagem contra a Água Santa. Mas, por exemplo, a gente tomou 2x1 do Água Santa, num dos poucos momentos que o Palmeiras relaxou dentro do campeonato, num dos poucos momentos que o Palmeiras fez um jogo ruim. Sorte que tinha o segundo jogo para a gente reverter. E aí entra o trabalho de excelência do Abel. Então, Palmeiras, para mim, por isso que eu falo que é disparado o melhor trabalho da América, um dos melhores do mundo, pela manutenção do treinador por tanto tempo, pelo que o time já sabe o que fazer, pela confiança que esse time tem de ter superado tantos desafios. Mas, mesmo assim, mesmo para um Palmeiras tão afiado, sempre tão afiado, às vezes ainda escapa. Então, se você pega um time que não é tão afiado quanto o Palmeiras, que não tem um trabalho tão bom quanto o do Palmeiras, esse time, por melhor que ele seja, ele está sujeito a passar vergonha, cara. O Corinthians, há pouco tempo a gente falava que o elenco do Corinthians era bom, que o time titular do Corinthians era bom, tinha jogadores bacanas aí e tudo mais, e está passando vergonha atrás de vergonha. O próprio São Paulo passando vergonha atrás de vergonha. Outros times pelo Brasil, a gente está pegando aqui mais o canto aqui em São Paulo para usar de exemplo, porque é mais do nosso convívio. Mas até a própria final do Campeonato Carioca Flamengo e Fluminense colocaram dois times opostos, só que o Fluminense tem muito mais trabalho. Inclusive, o elenco do Fluminense melhorou bastante. Não estou dizendo que é um elenco tão abaixo do Flamengo assim, melhorou muito, com alguns acréscimos de qualidade que o time teve. Mas existe muito mais trabalho ali dentro. E o Palmeiras hoje está muito à frente dos seus rivais, pelo menos em desempenho tático e técnico. Isso não quer dizer que o time vai ganhar tudo, mas está à frente sim, porque toda hora esses times estão passando por mudanças, por percalços, enquanto o planejamento do Palmeiras é manutenção dos principais jogadores, reforços pontuais, utilização da base, e obviamente uma linha de trabalho muito longa e promissora com o Abel. Cara, quero saber o que você pensa de tudo isso que eu falei aqui. Faz sentido para você? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço e fui!